Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Minha gente, começando aqui pra vocês mais um vídeo de vlog. Ai gente, adoro gravar vlog pra vocês, né? Então minha gente, hoje é domingo. Eu já acordei, né? Já fiz essa make maravilhosa. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês que eu comprei esse esmalte aqui lá na americana, estava na promoção 3x10. Ó, a cor é linda. Aí eu vou pegar pra vocês verem, né? Se alguém tiver alguma dúvida de nome. Pera aí que eu vou pegar pra vocês verem. Ó meninas, o esmalte é esse daqui, ó. O azul dele é bem bonito, tipo um azul caneta. Enfim meninas, agora eu vou preparar o almoço. Tava aqui gravando o videozinho lá para o Instagram, né? Se você não me segue, vão lá me seguir, tá? Tô sentindo falta de muitos de vocês lá. Praticamente todos os dias eu posto conteúdos por lá também. Lá a gente fica mais próxima, pelo direct, sabe? Dá pra gente conversar. Muitas de vocês me mandam fotos de peças que vocês compraram e tal. Muitas de vocês fazem muitos achadinhos, tá, gente? Vocês me mandam, eu adoro. Às vezes eu compro, tá? Que às vezes vocês mandam pra mim. Olha, Eliane, tá na promoção, tá com coisa. Eu pego, abro o link, gosto e vou lá e compro. Adoro essa troca que a gente tem por lá. Então, vão lá me seguir. Ai, minha gente, agora eu vou preparar o meu almoço. Meninas, pro almoço aqui de hoje eu vou fazer um macarrão e um purê de abóbora. Aqui pro macarrão, eu vou fazer macarrão com... Sabe como é que fala? Linguiçinha calabresa. Daí eu já fritei a linguiçinha aqui. Agora eu coloquei essa cebola pra fritar. E vou colocar aqui também, gente, junto com a cebola, a metade de um caldo de carne. Como eu vou fazer a quantidade pouca, né? Vou colocar só a metade. Vou deixar aqui esse caldo derreter, né? E a cebola fritar. E agora, minha gente, vamos para o purêzinho de abóbora. Eu esqueço as coisas, pela misericórdia. Cabeça ruim, tá, minha gente? Ó, aqui eu já coloquei a manteiga na frigideira, né? A minha abóbora já tá cozida. Vou jogá-la aqui agora. E daí, gente, eu vou temperando com os temperinhos que eu gosto, tá? A cebola aqui já tá no ponto que eu quero, minha gente. E o purêzinho ali já ficou pronto. Agora eu só vou jogar aqui um pouco de orégano, que fica mais delicioso ainda. Agora vamos para o macarrão, né? Já fritei aqui a cebola. Agora eu vou jogar a calabresa que também já tá frita. Só pra pegar um sabor a mais aqui, tá, gente? E aí eu vou deixar aqui por uns dois minutinhos. Só pra misturar os sabores aqui da cebola com a calabresa. Agora, minha gente, eu vou jogar aqui um pouco de corante, né? Porque eu gosto que o macarrão fica aquela corzinha bonita, sabe? Então eu preciso colocar corante. Aí aqui, minha gente, eu vou jogar também o milho verde, né? O restinho que eu tinha ali na geladeira. Vou aproveitar e colocar aqui. Meu macarrão, eu já cozinhei ele, tá? Quando eu cozinhei ele, minha gente, eu coloquei sal. Pra já dar um gostinho a mais aqui pro... Pronto, minha gente. Almoço aqui finalizado. Olha só, gente. Esse macarrão é delícia, tá? Ficou uma delícia se você coloca bacon também. Só que eu não gosto muito de bacon. Então se eu coloquei a calabresa, o purêzinho de batata tá maravilhoso também. Agora vamos lá almoçar, né, minha gente? Meninas, olhem só esse look. Como tá a perfeição em forma de look. Ai, gente, tem dias que eu estou inspirada pra fazer looks, tá? E hoje é um dia desses. Gente, amei essa combinação. Eu amo misturar as cores. E uma das cores que super combinam entre si, minha gente, é o laranja e o rosa. Coloquei esse macacão aqui maravilhoso. Eu acho que é a segunda vez que eu estou usando esse macacão. Que eu comprei ele pro meu aniversário ano passado. Daí ficou ali. Eu tinha até esquecido dele. Daí hoje eu tava ali escolhendo o look, né? Porque esse look aqui, gente, eu gravei pra vocês como eu montei ele. Ele tá lá no Instagram. Então vão lá me seguir, minha gente. Daí eu tava olhando no meu guarda-roupa e pensei Ah, não, vou vestir esse macacão. Tem tempo que eu não uso ele. E ele é lindo por demais, tá? Já vem com esse cinto, que é um cinto encapado. Que deixa o look mais chique. Como no shopping é mais friozinho, né, gente? Eu quis jogar esse blazer maravilhoso, laranja. Olha só como as cores são lindas. Esse macacão é da loja que se chama Jessica Evidência. Evidência. E esse blazer aqui é de uma loja que se chama Dalu. Bom demais, tá? A qualidade dele todo forrado. Tem ombreiras. Ah, gente, maravilhoso. Eu comprei ele mais larguinho porque não tinha meu tamanho. Como eu tinha me apaixonado por ele, tive que trazer. Esse macacão, gente, tá um pouquinho folgado, sabe? Mas, enfim, nem dá pra perceber muito. Por causa do cinto, né? Não dá pra perceber. Eu perdi alguns quilinhos. Então, algumas roupas ficam folgadas. E outras roupas começam a servir. Ah, gente, coloquei o meu... O meu tamanco, não. O meu escarpão maravilhoso rosa. E eu ia colocar um vermelho. Mas eu pensei, não, vou colocar o rosa. Que super vai combinar aqui, né? Com o macacão. Ai, eu amei, gente, esse look apaixonada. Tô usando esse colazinho de Nossa Senhora que eu uso sempre. Relógio e esse brinquinho aqui. Que como o look tá todo assim, chamativo, bem colorido. O brinco eu coloquei mais neutro. E vamos, minha gente, para a bolsa. Eu tinha que colocar essa bolsa maravilhosa, né? Que é laranja. A bolsa é de uma loja que se chama Tenda. Que fica no centro aqui de Patinga, tá, minha gente? Olha só. Os tons de laranja são diferentes. Mas é tudo laranja e combinou aqui, né, minha gente? Apaixonada com esse look. Ai, gente, vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários. Agora eu vou lá no shopping. Porque eu tenho que ir na missa ainda, né? Então, vou lá correndo. E volto correndo. Eu tenho que comprar algumas coisas. Eu tenho que trocar também algumas peças, né? Lá na Renner. E eu vou mostrando aí para vocês. Pirem comigo nessa bolsa, minha gente. Que bolsa linda. Nor cheia de búzios. Ai, gente, a cara do verão, a cara da praia. Para quem vai viajar, olha só. Uma ótima opção para compor o look. O material dela chega a ter um certo brilho dourado, sabe, gente? Nor maravilhosa. Apaixonada, tá? Não muito apaixonada. Ela é muito, muito linda. Ela dá para carregar na mão. E também tem a alça para carregar na transversal. Essa outra aqui eu já mostrei anteriormente em outro vídeo para vocês. Ai, gente. Vim para a Renner é para isso. É para se apaixonar, minha gente. Ó, deixa eu mostrar essa outra aqui. Que é a mesma modelagem da de búzios. Só que ela não vai ter os búzios, né? E vai ser nesse azul. Que maravilhosa. Apaixonada. O que eu vou fazer, gente? Quando eu me apaixono assim pela misericórdia. Olha só essa outra bolsa aqui. Rosa. Olha só o valor dela. R$179,90. Pena que as bolsas da Renner são muito caras. Vocês acham, gente, que são muito caras? Ai, às vezes eu acho, tá? São muito caras. Ah, mas são muito diferentes. São muito lindas também, né? Olha só essa. A alça dela é toda diferente. Mais basiquinha embaixo. Mais a alça diferente. Gostei. Esse rosê tá muito, muito lindo. O valor R$129,90. Porque é o de búzios R$129,00, né, minha gente? Nó? Ó, essa daqui. Já a mochila, né? Essa daqui já nessa cor lavanda. Tá vendo, minha gente? É uma mochilinha mais básica. Mas olha só as alças dela, gente. Nó? Apaixonada. Bonita, tá? Gostei. Vamos dar mais uma volta aqui. Ah, gente. Aqui na Renner sempre tem essas bolsas assim. Desse modelo mais básico, né? É bom ter uma bolsa assim. Pra combinar com tudo. É muito bom. A preta eu acho mais bonita. Deixa eu mostrar pra vocês aqui essa de crochê. Porque essas peças de material de crochê estão muito em alta. Tá vendo? Como essa daqui é bonita, menorzinha. Com o formato de uma flor, né? Olha só. Achei bacana. R$99,99. Mesmo na promoção tá cara, né? Eu achei. Ai, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui esse cinto. Que diferente. R$79,90. Mas olha só como ele é diferente. Tava olhando ele ali de longe. Pensei. Não, eu tenho que aproximar pras meninas verem. Essa outra bolsa aqui, marronzinha, mais básica. R$129,90 o valor dela. Tem essa outra aqui. Olha só. Essa daqui eu já mostrei pra vocês. Não. Essa daqui eu nunca mostrei. Essa branquinha não. Ó. Bonita ela, tá? Menorzinha. R$159,90. Acabei pouca coisa, né? Ai, gente. Vontade de levar aquela bolsa de búzios. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Essa daqui também é bem bonita, né? Já teve na loja dessa daqui na cor verde. R$219,00. Ó. Carinha também ela, né? Olha só essa outra aqui. Menorzinha. Parece muito com aquela bolsa daquela marca Prada, né? Parece bastante a modelagem. Vamos dar mais uma volta aqui pra ver o que a gente já... Ai, gente. Olha só o que eu tô vendo aqui. Nessa série. E olha só como essa é toda fofinha. Ai, gente. Que bacana. Gostei. R$49,99. Ai, gente. Eu sou pão dura pra comprar nessa série. Acho tão caro, minha gente. Olha só essa outra aqui. Bem espaçosa. Mas eu acho caro. Sou pão dura, tá? Meninas, já cheguei aqui em casa. Eu tava ali gravando uma abertura, gente. Pra um vídeo muito especial que eu fiz aqui pra vocês, tá? Que é um provador na loja Renner. Não vou dar muito spoiler desse vídeo aqui não, tá, minha gente? Esse vlog vai sair primeiro do que ele, tá? Então, fiquem ligadinhas no nosso canal. Se inscreva pra não perder nada, tá, minha gente? Porque vai sair esse vídeo maravilhoso. Enfim, minha gente. Cheguei aqui em casa. Eu tenho que me trocar pra poder ir pra missa, né? Já tá quase na hora de eu ir. Ai, gente, que correria. Gente, eu fico tanto fora de casa, sabe? Às vezes me dá saudade da minha própria casa, das minhas coisas, sabe? De ficar aqui, quietinha e tal. Mas, enfim, gente. Quem tem a vida corrida entende isso aí. Acontece com vocês também, gente. Às vezes dá vontade, né? Dá aquela saudadinha de ficar em casa, na cama, no sofá, assistindo alguma coisa. Mas, enfim. A vida adulta é essa, né, minha gente? Ai, gente. Eu fiz uma comprinha. Eu fui no supermercado e nem mostrei pra vocês porque o celular, gente, descarregou. Eu tava com pressa correndo. Como eu tenho que ir pra missa, né? Eu fui lá um pouco correndo. Comprei o que eu queria comprar. E o celular descarregou. Eu não consegui mostrar muito. Não consegui mostrar essa parte pra vocês. Eu tava com a bateria, mas eu deixei o celular zerar. E quando o celular zera a bateria, assim, sabe? Tem que esperar um pouquinho, né? Pra poder tá carregando. Eu levei minha bateria portátil, mas mesmo assim... Ai, tava correndo, gente. Não deu pra gravar. Enfim. Mas eu passei na americana, gente. Nossa. Eu quero que vocês pirem comigo com o que eu comprei. Eu tava louca pra comprar isso aqui, gente. Olha só que fofa. Ai, gente. Vocês estão preparadas pra isso aqui? É uma garrafa, gente. Térmica. Olha o tamanzinho dela, minha gente. Ela é rosa. Lá tinha branca. Tinha amarela. Tinha preta. E tinha essa rosa maravilhosa. Eu fiquei em dúvidas entre essa rosa e entre a amarela. Ai, eu trouxe a rosa. Foi assim que aconteceu, gente. Encontrei uma amiga. Ela falou comigo... Olha só, Eliane, que eu comprei. Ela me mostrou. Até ela comprou branca. Ai, eu falei assim... Você comprou aonde? Na Americanas. Eu pensei... Na Americanas, essas garrafinhas caras, né? Que eu já tinha visto lá e ela tava carinha. Aí ela falou assim... Eu paguei R$19,90. Falei... Amiga louca. Vamos lá que eu tenho que comprar uma pra mim também. R$19,90. Muito barata. Ai, gente. Maravilhosa. Apaixonada, apaixonada, apaixonada. Não, deixa aqui nos comentários, gente. Ela não é linda? Não. Ela é linda demais. Paguei R$19,90 nessa garrafa aqui. Eu comprei ela pra eu poder... Levar café. Sabe? Ideal pra colocar na bolsa. Pequenininha. Então, levar café, levar chá. Adoro. Porque eu mesma gosto de fazer meu café. Eu mesma gosto de fazer meus chás. Entendeu? Eu sou um pouco chata com isso aí. Então, eu gosto de levar meu café. Então, meu chá. Ai, gente. Apaixonada. Ela é muito linda. Enfim, meninas. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei no supermercado. Porque eu tenho que me arrumar pra ir pra missa. Então, vamos lá. Ai, minha gente. Eu comprei mais besteiras. Ai, gente. Esse negócio de vida saudável é bom. É bom. Mas dá saudades de comer besteiras. Então, eu sempre gosto de ter minhas besteirinhas. Pra quando eu tiver vontade de comer, eu vou lá e como. Não quer dizer que eu vou comer isso aqui de uma vez, tá, minha gente? Eu vou intercalando. Deu a vontade? Às vezes a gente tá na ATPM e quer comer umas besteiras assim. Pois é. Eu gosto de ter em casa. Eu adoro um pão sovado. Gente, isso aqui é bom demais pra tomar com café, com manteiga. Fazer torrada, gente, no forno. Nossa, fica uma delícia. Daí, comprei. Comprei essa bolacha aqui da Maisena, né? Da Marilã. Eu amo essas bolachas da Marilã. Porque são muito gostosas, tá? Comprei também essa bolacha aqui. Piraque. Gente, isso aqui é gostoso demais, tá? Recheio de chocolate. Adoro. Comprei duas, né? Porque eu amo muito. Então, comprei duas. Comprei esse recheadinho aqui, gente, que tava na promoção. Acho que tava de dois reais. Falei, comprei também. Esse wheyflor aqui também tava na promoção de dois reais. Tudo de chocolate. Aí, eu comprei essa daqui. Eu não sei se eu já comi dessa bolacha, mas ela tava de um e cinquenta. Falei, ah, não. Vou levar. Eu gosto também, gente, de colocar isso aqui na bolsa, sabe? Às vezes eu gosto de carregar na minha bolsa. Quero comer a coisa rápida. Eu vou lá e como uma coisinha dessas assim. Daí, meninas, comprei esse biscoito aqui. Rosca de leite, tá, minha gente? Biscoito Irmãos Alvorada. Eu não sei se é gostoso porque eu nunca comi, tá, minha gente? Mas tava lá e a sessão que tava, ele tava acabando, sabe? Não tinha muito biscoito. E não tava na promoção. Então, eu pensei, deve ser gostoso, né? Então, comprei, comprei leite também, comprei duas caixinhas e minha garrafa maravilhosa. Ai, gente, eu tô apaixonada demais com essa garrafa. Nó, nó, melhor comprinha da vida. Feliz demais. Ah, gente, tem a sacolinha da Reni aqui. Fiz comprinhas, tá? Mas não vou mostrar hoje aqui que eu vou fazer um vídeo só mostrando, tá? Comprei um look completo. Mostrarei pra vocês. Se inscrevam no canal pra vocês não perderem nada. Ai, gente, e lá nesse supermercado, a gente chama Coelho Diniz, né? Que fica no shopping. Lá, gente, tem a padaria e tem muitas coisas gostosas e lindas. Tinha esse bolo aqui, já comi metade, tá? Esse bolo de mandioca com coco. Ai, gente, isso aqui tá gostoso demais. Eu até já comi, né? Que eu tava com a fominha. Comi que é um café delícia. Comprei manteiga, né? Pra fazer com os meus ovos e também meus purês. E aqui, minha gente, ó. Comprei carne. Eu gosto de comprar pouca carne pra não ficar toda a vida na geladeira, né? E acabar ficando com gosto de carne velha. Então, eu compro pouca, sim. Aqui eu comprei meio quilo de carne de moída. Aqui eu comprei meio quilo de costela. Que deu vontade de fazer costela com mandioca, bacatolada. Pois é. Daí, comprei. E comprei esses bifes aqui, ó. Isso aqui dá super pra passar a semana. Ou até sobra, tá, gente? Que às vezes eu não dou conta de comer tudo, não. Então, enfim, gente. Essas coisas eu comprei de supermercado. Vou me arrumar agora pra ir pra... Menina, segundo look aqui do dia. Ai, gente. Tô correndo aqui, tá? Vim correndo do shopping pra não poder chegar atrasada na missa. Hum. Não gosto de chegar atrasada. Porque eu sou que... Sempre antes da missa começar, eu gosto de chegar, fazer minhas orações, sabe? Montei um look aqui. Já tinha montado esse look aqui desde ontem. Porque eu saberia que o dia de hoje ia ser essa correria, né? Então, minha gente... Ai, gente. A luz aqui tá estourando. Não, misericórdia. Mas, enfim. Como eu sabia que ia ser mais correria o dia de hoje, então eu já deixei meus looks todos montadinhos. É... Tô usando essa calça maravilhosa. Ai, gente. Como eu amo essa calça. Da Marisa, tá? Paguei 50 reais nela. É... A primeira vez que eu tô usando essa calça. Eu acho que é maravilhosa. Cintura alta. Tem um distróide. Tá vendo, gente? Que o distróide dela não mostra a perna. Não mostra, né? A pele. Eu adoro isso. E a barra dela desfiada, né? Panta cor maravilhosa. Eu tava louca com a calça assim. Enfim, encontrei a minha pantacordinha. Gente, maravilhosa. Combina com tudo. Daí, coloquei essa blusa aqui. A blusa é da Renna. Comprei na promoção, só que tem tempo. Ela tem essa transparência, sabe? Aqui na manga, né? E a manga é essa manga mais soltinha, mais fluida. O decote dela é um decote quadrado. Ai, adoro ela. Ela fica um pouco mais larga. Mas pra marcar a cintura aqui, eu coloquei por dentro da calça, que eu acho mais bonito. E eu colocar um cinto? Ah, gente, mas eu acho que tá bom assim, sem cinto. Eu acho que ficou bonito. O que vocês acham? Ó, ela tem esse decote quadrado, que eu acho maravilhoso. E nos pés, minha gente, escarpão vermelho, né? Como o look tá todo mais básico. Básico assim, nas cores mais básicas. No calçado, eu quis colocar minha nova paixão, que é esse escarpão vermelho. Esse daqui, eu paguei 50 reais. E eu comprei ele numa loja, lá do centro, que estava na promoção. Acessórios são os mesmos, minha gente. Como eu tô correndo, não tive tempo de pensar em nada. Então, eu coloquei os mesmos acessórios, né? Agora eu vou lá, minha gente. E esse vai ser o lookinho da missa de hoje. Gostaram? Deixa aqui nos comentários. Meninas, já cheguei aqui em casa. Ai, gente. Estou aqui me deliciando com esse bolo. Nó, gostou demais. É bolo de mandioca, né? Com aipim. Que eu mostrei pra vocês, antes de ir pra missa, que eu comprei no supermercado. Hum! Gente, ele é muito, muito gostoso. Molhadinho, sabe? Tem bastante coco. Tem lugares que falam aipim, né? Bolo de aipim com coco, então bolo de mandioca com aipim. É a mesma coisa. Delícia, tá? Ai, minha gente. A missa hoje foi tão boa. Aqui mudaram os padres, né? Veio um padre novo. Gostei dele, tá? Achei ele muito simpático. É bom quando a gente se identifica com o padre, né? Pra quem é evangelho, com o pastor. Que é mais fácil, né? Da gente até gostar mais, né? Da palavra, quando a gente vai escutar a palavra. Até gostar mais de ir à missa, né? É maravilhoso. Já tem um tempinho que eu cheguei aqui, gente. Eu tava respondendo algumas mensagens. Tanto aqui pro YouTube, quanto lá no meu Instagram. Tô respondendo vocês, né? E também estava respondendo alguns zapos. Que quando eu saio pra gravar assim, eu fico meio, sabe? Não respondo ninguém. Não converso com ninguém. Então quando eu chego assim em casa, tô mais tranquila, eu começo, né? Responder às pessoas. Ai, minha gente. Ontem eu tava escutando uma palavra. Quem foi que tava falando a palavra? Ah, foi o Márcio Mendes. Gente, Sorrindo pra Vida. Se você não conhece, tá? Joga aí no YouTube. Sorrindo pra Vida. Gente, o Márcio Mendes tem um dom da palavra. Tem um dom de falar de Deus que é maravilhoso. E a palavra foi sobre amigos, né? Como é bom a gente ter amigos. Que quem tem amigos, né? Tem tudo, né, minha gente? O primeiro amigo da gente é Deus. Que é a pessoa que a gente sempre pode contar, né? E depois a gente tem aqueles amigos, né? Que a gente pode chamar mesmo de amigos. Que vai estar na nossa caminhada com a gente, na nossa vida, né? A gente tem muitos colegas, né, meninas? Aqueles colegas que a gente gosta. Aquelas pessoas que nos fazem rir. Quem não tem aquele amigo que é super engraçado, né, gente? Eu tenho, tá? Que é ótimo estar perto dessas pessoas que nos fazem rir assim o tempo todo. Ai, eu adoro. Eu tenho vários colegas, né? Assim. Mas amigos são poucos que a gente tem, né, gente? Não se iludam, tá, minha gente? Amigos são poucos. Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. E tipo assim, eu tô na fase da minha vida tão gostosa, gente. Tão legal. Que eu sei quem são esses verdadeiros amigos meus, né? Um tempo atrás aí, eu confesso pra vocês. Eu tava enganada em relação aos meus amigos, né? Mas Deus veio, né, na minha vida através de provações. Me mostrou mesmo, né? Quem são realmente esses amigos. E é tão bom, né, gente? Quando a gente sabe que esses amigos... Por quê? Tipo assim, acontece uma coisa boa na vida da gente. A gente quer, né, falar com alguém. Agora eu sei, gente. Quem são essas pessoas que eu posso, assim, tipo... Que eu moro sozinha, né? Às vezes eu não tô perto dessa pessoa que eu quero falar. Essa coisa boa que me aconteceu. Ou até mesmo quando acontece uma coisa ruim na nossa vida, né? Uma coisa chata. Que nos deixa chateado. A gente quer contar pra alguém. Que a gente sabe que vai nos ouvir. Que vai nos dar um bom conselho. Eu, gente, tenho amigos, assim... Que hoje em dia eu sei que estão comigo, assim... Na tempestade. E também na calmaria. E isso é muito, muito bom, né? E você, meninas? Você sabe aí quem são os seus amigos? O primeiro amigo, como eu já falei, é Deus, né? Minhas melhores amigas, assim... Que eu sei que eu posso contar com tudo. São as minhas duas irmãs e minha mãe, né? Essas eu sempre sabia, né? Isso aí eu nunca tive dúvidas. Mas hoje em dia eu sei, né? Que tem algumas pessoas. Que eu tenho algumas amigas que também estão comigo na vida. E pra tudo. Ai, gente. E ter essas pessoas na vida da gente... Enche a vida da gente de alegria. Não é verdade, minha gente? É bom demais a gente ter essa sensação. Como também, né? A gente tem aquelas pessoas que são legais. Que são agradáveis. Que fazem a gente dar risadas. Mas a gente sabe, né, gente? Que a gente não pode falar tudo da vida da gente pra essas pessoas. Mas que são pessoas legais também, né? Que é gostoso conviver com elas, né? Que é gostoso sair com elas. Mas que a gente sabe, né? Que tem certas coisas que a gente não pode dividir, né? Na vida a gente sempre tem, né, gente? Aqueles amigos, amigos tem aqueles colegas. Que também é gostoso compartilhar a vida com eles. Mas não é tudo que a gente pode compartilhar. E fica essa dica aí pra vocês, minha gente. Saibam quem são essas pessoas, né? Que você pode falar. Que você pode conversar. Nossa, gente. Bom demais, tá? Na vida ter amigo é a melhor coisa que existe. Eu me identifiquei tanto com essa palavra, sabe? E se a gente não passa por provações na vida da gente. A gente nunca vai saber quem são os amigos, tá? A gente nunca vai saber. A gente só sabe quem são os amigos mesmo. Quem são aquelas pessoas que estão ali. Que não vai virar as costas pra gente. É na época e é na fase da aprovação da vida de vocês. Deixa aqui nos comentários se hoje em dia você já passou pela aprovação. E se você já sabe quem são os seus amigos. Deixa aqui, tá? Que eu vou amar saber. Enfim, minha gente. Já falei demais aqui. Não, falei demais mesmo, tá? Já vou encerrar esse vlog aqui. Vou fazer muitas coisas aqui, gente. Vou. Agora já são nove da noite. Ih, gente. Já tá tarde. Eu tenho que fazer um tanto de coisa. E amanhã eu tenho que acordar cedo? Amanhã é de faxina por aqui, sabe? Então, já pego os tapetes. Jogo na corda. Já faço a minha misturinha. Já passo neles. Pra eles poderem respirar, né? Já vou organizar algumas coisas ali na cozinha. Enfim, minha gente. Já vou finalizar por aqui então. Amei ter compartilhado esse dia aqui com vocês. Quero desejar pra vocês, né? Nessa semana que tá se iniciando aí. Muita fé. Muito amor. Pôr muita paz no coração de vocês. Que tudo dê certo, né? Que vocês consigam realizar os sonhos, os objetivos de vocês também aí, minha gente. Tenham sempre ânimo. Não importa, gente, o que tá acontecendo na vida de vocês. Talvez vocês estarem passando por uma fase ruim. Tenha sempre ânimo. Pense sempre positivo, tá? Que as coisas boas vão chegar aí na vida de todos nós, tá? Tenham sempre fé em Deus. E quando vocês forem fazer suas orações aí, peça a Deus ânimo. Ânimo pra vocês viver o dia. Ânimo pra vocês, né? Viver a vida de vocês. Quando a gente tem ânimo, as coisas ficam leves. Mesmo quando a gente tá passando por uma coisa ruim. Quando a gente tem ânimo dentro da gente. Pede Deus também, gente, alegria, tá? Pra colocar alegria e ânimo na vida de vocês. Todo dia, quando vocês forem fazer a oração de vocês. Peçam a Deus ânimo e alegria. Porque assim o dia de vocês vai ficar mais leve. Beijão pra todas vocês e fiquem com Deus.